Música E aí, maturas e plantão, voltei, gente, pra jogar novamente Amor Doce Hoje estamos no episódio 9, gente, o negócio tá começando... Não, minto, estamos no episódio 10 Hoje é volta às aulas agitadas e tem um novo aluno pra encontrar Quem será esse novo aluno, gente? Estou muito ansiosa, o episódio passado foi na praia, que teve um surfista, o Deike, isso Meio taradão, meio assim, assenhadinho, né? Mas vamos jogar aqui então, gente, volta às aulas agitadas, bora começar então Já dei um zoom aqui, porque eu sei que vocês gostam de ver bem de pertinho E olha o look da minha Matsurinha, ela está com shortinho preto, blusinha rosa e um tênis branco e rosa Tá bem bonitinha, né? Mudei o look porque ela tava de biquíni, então vamos lá, gente As férias acabaram, que pena, eu adoraria ficar em casa um pouco mais Quem não adoraria, né, gente? Foi uma boa surpresa encontrar o Castiel e a Iris na praia Eu me pergunto se eles vão comentar algo, será que eles estão juntos, gente? Bem, antes das férias tivemos as provas, eu me pergunto qual nota tirei Os resultados devem estar visíveis Eu vou dar uma olhada no Grêmio Ai, gente do céu, que medo Ai, que medo, deixa eu ir lá no Grêmio Ai, ai, ai Olá, Matsurinha, as férias foram boas? Sim, obrigada, e você? Eu também, mas estou contente de ter voltado à escola Vocês me fizeram falta Vocês também, desculpe, mas vocês sabem onde os resultados das provas foram colocados? Ai, ai, ai Se eu entendi bem, a diretora iria colocar aqui rapidamente Mas ela parece atarefada O seu coque estava meio desfeito Ok, eu vou passar aqui outra vez para conferir Não deixe de me avisar quando eles forem publicados Ai, caramba Prometo Vamos terminar a conversa Ah, repórter Deixa eu diminuir um pouquinho aqui Senão eu não consigo ver os objetivos quando aparece Aqui Olá, Matsurinha, e aí? Suas férias foram boas? Você encontrou alguém da escola? Tem algo interessante para me contar? Eu vi sim Eu vi alguém sim, mas não tenho nada para te contar, Peggy Sinto muito Verdade? Você tinha um encontro marcado com alguém? Quem? Não foi um encontro marcado Eu encontrei Iris, por acaso, na praia Ah, só isso? Eu achei que você teria algo melhor para me contar Eu não vou dizer que o Cassiel estava por lá Ah, isso seria uma péssima ideia Ela vai contar para todo mundo Você não parece tranquila Eu vou perguntar para a Iris de qualquer maneira Até mais Por favor, Iris, fique de boca fechada Vamos voltar no Grêmio para ver se o resultado está lá A diretora ainda não voltou da sala dos professores Eu sinto muito Você sabe por que a diretora está contrariada? Não tenho a mínima ideia Eu espero que ela tenha perdido o cachorro novamente Não tenha perdido o cachorro novamente Eu tive que procurá-lo muito da última vez que ele fugiu Eu acho que é algo relacionado à administração De qualquer maneira, eu não vi o cachorro Veremos Olá, Matsurinha Suas férias foram boas? Sim, foram ótimas E você? Nossa, gente Ela vive desanimada, né? Olha a cara dela Nunca ela está sorrindo Nunca vi ela sorrindo Eu tive em vários parques para poder desenhar Eu me diverti bastante com essa cara Não parece muito, não Você passa a maior parte do tempo desenhando, não? Você acha que isso é ruim? Não, nada disso Eu adoraria saber desenhar Se eu fosse uma boa professora Eu iria adorar te dar umas aulas Vamos terminar a conversa Vamos voltar no Grêmio de novo Não é por causa do cachorro Como assim? A diretora está aqui? Não Mas o Nataniel acabou de passar por aqui Eu estava certa Eles estão com problemas de organização Quer dizer que os resultados não estão disponíveis ainda? Sim, claro O Nataniel me disse que eles serão visíveis hoje Sem falta Então nem preciso voltar aqui Sim, não precisa Sinto muito Se eu soubesse Eu teria dito para todo mundo imediatamente Não tem problema Objetivo completo Ok Vamos sair daqui, né? Agora Bom Vou aguardar que as provas sejam divulgadas Eu me pergunto Por que eles estão demorando tanto? O que será que está acontecendo, gente? O que será? Jim Downing? Hã? São os altos falantes Todos os alunos devem se dirigir às salas de prova Por favor Todos devem ir para esta sala O mais rápido possível A voz da diretora Ela fez um anúncio E eu me pergunto O que está acontecendo? De qualquer maneira É melhor ir para a sala de provas Ai, caraca Não Sala de provas É aqui, né? Todos estão aqui? Sente-se, por favor O mais rápido possível Ela não parece tão diferente assim Melody exagerou um pouco Eu já disse Todo mundo sentado Ou não Nossa, olha o coque dela Jesus A escola organizou um evento especial E tenho certeza que vocês vão gostar Estamos preparando uma corrida de orientação Para a semana que vem É verdade que não era para a gente estar sabendo É verdade que não era para a gente estar sabendo sobre isso Devido a um pequeno problema de organização Se vocês tiverem alguma reclamação a fazer Por favor, fale com o professor Faraz A disponibilização dos resultados das provas E a organização da corrida, da orientação Acabaram sofrendo um atraso Eu tenho impressão que o senhor Faraz E não tem culpa de nada Por isso, excepcionalmente Pedimos a todos que nos ajudem a reverter esse atraso Hoje não teremos aula Unicamente assistência aos alunos Vocês poderão voltar para casa mais cedo Quando tudo isso estiver terminado Uhul! Comecei mais cedo! Quando vocês terminarem o seu serviço Podem ir para o Grêmio Para que Nathanael entregue uma autorização excepcional de saída Obrigada a todos Bye Bye Agora eu peço que me digam o que vocês preferem Começarei perguntando para os que estão na fundo da sala Senhorita Maturinha Prefere ajudar com o resultado da prova Ou com a corrida de orientação? Ah, eu prefiro o resultado da prova A senhorita pode sair da sala agora Os alunos que virão te ajudar irão na sua direção Senhorita Embry O que você prefere? Eu vou para o pátio Não sei o que ela fala No objetivo Espere seus colegas de sala no pátio Se eu soubesse não teria vindo hoje Eu detesto corrida de orientação E detesto provas Ah, você vai me ajudar, Rosália? Sim Como você escolheu as provas Eu pensei que seria menos cansativo Que essa tal de corrida Ela não gosta mesmo da ideia Difícil, né? Olha, quem veio aqui Oh, você também vai ajudar nas provas? Charlotte Se não fosse por isso Eu não teria vindo aqui no pátio Simpática, né? Só falei para ser agradável Porque não foi Porque você não foi com a Embry e a Lee Eu prefiro cuidar das provas Seria menos longo E eu poderei voltar mais Voltar para casa mais rápido Ok, ok Você é um pouquinho esperto, pelo menos Essa atividade é divertida Você não acha? Até que nós saímos bem Nesta volta às aulas Todo mundo está aqui? Não A diretora estava ainda escolhendo alguém Quando saia da sala Após isso o grupo estará formado Vou logo avisando Que eu não estou com vontade De fazer coisa nenhuma Eles deveriam ser mais organizados Isso muda do dia a dia Rosália não é o fim do mundo Também Eu já vou prevenindo Eu vou me zangar Se vocês me deixarem fazer todo o trabalho Castiel Você não escolheu a corrida de orientação? Nossa querida diretora Me perguntou por último E claro Evidente Eles não precisavam de mais ninguém Para a corrida Hum... Que pena Não precisa sua compaixão Ele está de mau humor hoje, gente Todo mundo está aqui O que a gente precisa fazer? Como fui o último A velha me entregou uma lista Leia você Ele me entregou a lista Você poderia ser um pouco mais agradável Você passou uma tarde comigo E agora espera ter um tratamento especial? Hum... Silêncio Eu não quero que ninguém saiba Por que isso? Você acha que alguém vai rir da sua cara Se descobrir que você preferiu ficar comigo? Mas é minha reputação que está em jogo Quesito descrição Já era, querido Não briguem Eu vou olhar a lista Que a diretora fez Está bem? Não deixe, Melody Eu vou fazer eu mesma Hum... Para as provas Procurar os cartazes Na sala dos professores Para colocá-los Na parede do corredor Levar o envelope Com o resultado das provas E preparar a sala de aula Para as provas de recuperação É bastante coisa, viu? Hum... Que chato, né? Vamos formar duplas Para irmos mais rápido Eu vou com a dupla com a Celca A Charlotte A Rosara não quer fazer nada A Melody Eu acho que ela é... Vou com a Melody Legal E poderíamos fazer o quê? A gente poderia cuidar dos cartazes, não? Está bem Se isto não incomoda ninguém Próximo Vocês têm sorte Eu prefiro cuidar da recuperação Senão nada seria como vocês decidiriam Hum... Tá Eu e o Castiel cuidaremos dos resultados então Legal E o mais rápido a se fazer Pelo menos temos uma que fica feliz com a ideia, né? Mas eu fico me perguntando Por que a diretora quer que a gente cole cartazes? Por quê? Por que isso? Está entendendo? Temos que encontrar um professor Nathaniel tem a chave Você... Não Por quê? Nathaniel é representante da sala Eu não tenho acesso a cópia da chave A cópia da chave Poxa, vamos procurar um professor Para a corrida de orientação Precisamos escolher um parceiro Verdade? Será por dupla? Isso aí Você tem que falar para os professores Com quem você quer ir Vou indo, galera E chá comigo Eu conto para os outros Ok, obrigada Dupla, eu me pergunto Se os rapazes vão querer fazer a corrida comigo E agora? Será? 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 Sinto muito Estou ocupado Volte mais tarde Nós queremos apenas ter acesso A sala dos professores Senhor Faraz Oh, são vocês que irão cuidar dos cartazes? Sim, poderia abrir a sala para a gente, por favor? Não, infelizmente eu não posso Como assim? Não pode? Tome aqui a chave Vocês só precisam me devolver Quando tudo estiver terminado Ah, ainda bem, né? Certo, obrigada Objetivo completo Acho que é melhor Eu voltar para a sala dos professores agora É gentileza do professor Faraz De emprestar a chave Sim, mas pensando bem Se ele não tivesse feito isso Não iríamos poder recuperar os cartazes Né, espertona? Pronto, tem as chaves Agora só me resta entrar Entramos Bom, tenho que pegar os cartazes Sair e fechar a porta Cadê os cartazes? Aqui Objeto Pilha de cartazes Foi colocado em seu estoque Agora temos os cartazes Devemos colocar tudo na escola Imagino A lista dizia que os cartazes Devem ser colocados no corredor Ok, então vamos Sim, vamos Vamos para o segundo corredor Eu vou colocar Eu vou colar um cartaz aqui Pronto Está perfeito assim Ah, colocou aqui E agora vamos lá para a escadaria Eu vou colocar um cartaz aqui Legal Cadê o cartaz? Ah, aqui Então vamos voltar Vamos voltar para cá Olá, Maturinha Veja isso Ele me deu um formulário Olá, Lissandre 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 Eu não sei o nome dele, gente Sério Lissandre A ficha de inscrição para a corrida de orientação Devemos completar para amanhã de manhã Ah, está bem Obrigada Se não Está tudo bem? Muito bem Obrigada Eu vou entregar o restante para os outros alunos Até mais tarde Até mais tarde Eu entrego Eu entrego uma também para você, Melody Próxima Obrigada Terminando a conversa Posso ir? Eu vou procurar alguns pertences do meu armário Antes de olhar o resultado Está bem Até amanhã, então É verdade Os resultados devem estar na sala dos professores agora Ai, Jesus Eu fui à sala dos professores devolver as chaves Eu vou olhar as minhas provas Eu espero ter tirado notas boas Ai, gente do céu Que ansiedade Será que eu tirei nota boa? Onde será que é esse aqui? Ai, ai, ai Vamos lá O objetivo Vai ver o resultado da sua prova Na sala de provas Ai, então tem que sair daqui Cadê a sala de prova? É lá no fundo É aqui, né? Bem os resultados Que roupa os tambores Ai, Jesus Ai, ai, ai Não é bem isso que eu queria Eu não tenho mais nada para fazer na escola A partir de agora eu preciso procurar autorização De saída com o Natal Mas cadê os resultados? Cadê? Pegue Cadê? 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 Não vestiu? Pegue sua autorização Gente, eu não vi minha nota E agora? 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 E agora?